Começou a campanha Caminhos de Amor, do Hospital de Amor, o maior hospital de câncer da América Latina. Agora, existem muitos caminhos para fazer o seu amor chegar até a gente. Por débito automático, por imposto de renda, por boleto bancário, pelo 0500. Entre diversas outras formas que você encontra no nosso site. Abra o coração nesse final de ano, afinal, o amor sempre encontra um caminho. Obrigado.